Você está ouvindo Os Gamers Também Amam Aqui na Rádio Estação Web Ok senhoras e senhores Estamos de volta com o programa Os Gamers Também Amam E hoje com uma participação muito especial Com o meu amigo Rabi Rodrigues Do canal Se Fosse Rock Senhoras e senhores Agradeço mais uma vez a sua audiência Muito obrigado Siga-nos em todas as plataformas digitais Radioestaçãoweb.com E também baixe o nosso aplicativo Para você ouvir em qualquer lugar Deste mundo planetário fodástico E aí Rabi, está por aí ainda meu amigo? Estou aqui Estou aqui Ah, então está bom Rabi, mais uma vez muito obrigado Voltamos aí no segundo bloco com tudo Ou a gente conversou algumas coisas aqui no intervalo E ficou uma coisa pendente Lembra que lá no primeiro bloco Eu te perguntei Da onde surgiu essa ideia De transformar a música sertaneja em rock? Aquilo não ficou bem esclarecido Porque surgiram outros assuntos Mas acontece Então agora a palavra contigo Da onde surgiu essa ideia? Cara, aí é uma história Muito legal Pelo menos para mim Eu sempre tive mania de fazer versão rock Na cabeça E no violão Pegar violão Sabe quem nunca pegou uma música De um samba Em um samba Sei lá Sertanejo Tipo batucando em hardcord No violão Então Sempre tive essa mania, né? Sim Mas nunca me veio a cabeça E aí Um dia no desespero Porque eu trabalhava Numa Numa fábrica Contando lápis E eu ficava lá dentro Me martirizando Porque eu pensava Caraca Putz Eu queria tanto trabalhar Com o que eu amo fazer Produzir e tal Trabalhar com música De alguma forma E Foi lá dentro Que Numa dessas noites Que eu trabalhava Durante a noite Com a cabeça Bem louca Querendo Largar tudo E tal Mas aí tem a responsabilidade De ter família E me veio a ideia De Por que não? Putz Eu quero trabalhar com música Já queria fazer um canal Mas não sabia do que ainda Aí Por que eu não faço O que eu venho fazendo O tempo todo Quando eu ando de moto Que eu venho cantar Aulando as músicas Imaginando em rock Tudo mais Falei Vamos ver se tem público Pra isso Aí eu comecei a pesquisar Descobri alguns canais Por exemplo Frog Leap Studios Do Léo Que pra mim Foi o que mais me influenciou Nisso E aí Foi quando eu comecei A ter a primeira ideia Assim O esboço De como seria A princípio Eu ia fazer Um esqueleto Da música Colocar a base Pra Sei lá Hoje eu vejo Pessoas fazendo isso Você não canta Você aproveita A voz da música Coloca um filtro E reconstrói A base Digamos assim Mas eu falei Poxa Eu vou ter problema depois Porque o Youtube Tá bem chato Com esse negócio De direitos autorais E tal E aí eu falei Quer saber de uma Vou meter a cara Da cara tapa E vou fazer Vou cantar também Vamos ver o que vai virar Isso aí E aí eu fiz o primeiro vídeo Que foi trem bala Filmei Aí desde o início Eu já tive muita preocupação Em ângulo Em depois que Terminar a filmagem Fazer uma pós ali Dar um tratamento Na coloração Do vídeo Fazer as edições Direitinho e tal Fazer a produção Da música Bem direitinho E aí foi Lancei Até hoje É o vídeo Que mais tem visualizações No meu canal É trem bala E que o negócio Ia virar E aí comecei Lançando vídeos Após vídeos Mas foi meio que De um desespero emocional Eu queria fugir Do que eu estava fazendo Naquele momento Eu não queria mais aquilo Eu queria trabalhar Foi por isso Que eu tinha saído Da Bahia Com família Eu queria trabalhar Com música E aí ali dentro Numa noite Eu tive essa ideia E pronto Vamos fazer Maravilha Deixa eu te perguntar uma coisa Tu falou que trabalhou Apontando lápis Numa fábrica É cara Eu era apontador de lápis Depois eu virei Embalador Trabalhei na Era na Faber Castel Pode falar a marca aqui Não pode? Pode, pode Faber Castel Nos patrocina Não tem problema Deixa eu te perguntar E tu quando estava apontando Como é que é isso cara? Eu nunca conhecia alguém Que trabalhou apontando lápis Tipo Era aqueles assim Era aquele que tu botava Como é que é isso? Não, não É um negócio assim É a nível industrial Então É a nível industrial Você tem uma máquina Muito grande Que tem umas facas Que tem um rolamento Assim E essas facas ficam passando E os lápis Descem num funil E vão caindo Na esteirinha E aí Essa esteira Ela vai empurrando os lápis E as facas vão fazendo Vão apontando eles E é um negócio que Já tiveram alguns acidentes Óbvio Eu mesmo quase Machuquei o dedo E eu tinha muito medo Porque Putz Eu trabalho com música Eu toco Imagina se Eu tivesse algum problema Com meu dedo E aí eu tive Assim Quase acontecer E aí só foi aumentando Essa angústia Mas no geral Apontar lápis Era isso Encher um funil Preparar a máquina Para o lápis Que eu fosse fazer Porque tinha lápis Mais grossos Tinha lápis mais finos Menores Maiores E aí Deixa a máquina E passando E apontando lápis Aí tem outras máquinas Uma embala A outra pinta A outra prensa A outra corta O lápis No formato do lápis É legal Eu não sabia Como é que era E trabalhando lá Eu aprendi todo o processo Como é que se faz Era cosmético ainda Era lápis de olho Porque a Fabio Castel Muita gente não sabe Mas ela faz Lápis de várias marcas E aí Fazia cara Lápis de olho Batom Delineador Ih Era tanta coisa Que tinha lá dentro Para fazer Mas era legal Era legal a galera E tu nunca teve vontade De pegar um lápis E sair batucando por aí Como uma bateria E eu fazia isso direto Cara Na época do colégio Ali Tá ligado Nossa senhora Era todo mundo reclamando Para de bater Para de batucar Sabe E eu falava Deixa quieto Eu trabalhava Tentando lá dentro Porque Como é muito barulhento A gente trabalha Com aqueles protetores auriculares Ou aquele que prende tudo aqui Ou então aquele que você coloca no ouvido Então você não ouve muita coisa Só fica aquele barulho De muita máquina É indústria Quem já trabalhou em indústria E sabe como é Ou trabalha Sabe como é que funciona E aí eu cantava Aproveitava pra cantar Ninguém tava me ouvindo mesmo Eu ficava a noite inteira Cantando e apontando lápis E o povo Às vezes passava perto de mim Assim Não entendia muito Mas Acostumaram Só uma coisa Rapidinho Vocês que estão na rádio Estão ouvindo ele Está sendo gravado Isso Peço desculpas Mas na minha imagem Deu um problema Na câmera Mas agora já está resolvido Por isso que vocês Me viram ali A minha imagem travada Arrumando aqui Agora tu está me enxergando normal? Eu estou Agora está Para ti eu estou me mexendo Ok? Então beleza Desculpa Pode continuar Rabi Não Então foi isso Era trabalhar Apontar lápis Depois mudei Fui para balador Depois mudei Fui para o estoque E aí no estoque Eu encerrei minha Minha carreira lá dentro Minha carreira na Faberio Castel Caramba Que sério É bem interessante até Porque Tipo Uma pessoa que Tinha uma ideia De falar De De trabalhar com o que gosta Como tu falou Ah eu queria tanto trabalhar com isso Tal não sei o que Hoje Profissionalmente É isso que tu faz da vida Tu trabalha como produtor Ou como músico Existe Hoje Eu trabalho na área da publicidade Então a gente Faça sonorização de vídeo Spot de rádio Jingle Trilha Para Sei lá Para Tudo que você pensar A oportunidade De fazer uns trabalhos bem legais Sonorizar por exemplo Teve uma música Do Pericles Pericles Abre o Sound Design Do começo ali Teve um outro Do É Rashid Ou Rashid Eu nunca lembro O que Um artista É até um rapper Ele é Eu acho que é Rashid Ah eu não Não vou saber te dizer Desculpa Ele chegou Meu nome do outro Rapaz É Cara Que ele canta Deus me proteja De mim Da maldade De gente boa Caraca Como é que eu esqueci Deus me proteja de mim De gente da maldade De gente da maldade É a minha mãe É a minha mãe É a minha mãe solteira É eu tô Mama África É essa né Mama África Minha mãe É mãe solteira É Chico César Chico César Exatamente Chico César Cara É porque Rabi Tu nunca pensou Em fazer Música autoral Eu faço Eu tenho um quadro Num canal Que eu faço Ah então Beleza Galera Inclusive assim Fica aí pros ouvintes Que quiserem Que tenham músicos E tal Tem um quadro Chamado A2 Rock Foi o nome mais criativo Que eu consegui Porque A2 Rock Falando em A2 Rock Uma coisa me chamou a atenção Eu vi que no teu antebraço Tu também tem Uma guitarra tatuada Eu tenho Olha aí O cara é dos meus Eu também tenho Vou mostrar aí A força do rock Tá vendo só Também tem uma guitarra tatuada E é uma É uma epifone É uma semiacústica Semiacústica É Que bacana Que momento esse Que nós vivemos Hein cara Olha como é que são as coisas Eu fiz essa tatuagem Quando eu tinha 15 anos Aí me perguntaram Quem é o louco Que vai tatuar uma guitarra no braço Eu falei Eu É tu vai ser o único Hoje Anos depois Eu provo Que eu não fui o único Cara que Quis Mostrar E provar E ao mesmo tempo Ficar bem consigo mesmo E dizer Sou roqueiro De corpo E alma Tá entendendo Foi por esse Por esse motivo Que eu tatuei a guitarra Vixe Eu sou outro Pra complementar ela aqui Fazer outras coisas Eu também Eu quero retocar ela Eu vou tatuar aqui Nesse antebraço Um microfone Aqui ó Até aqui ó Um microfone vintage Nossa tem uma amiga minha A Kelly Agnes Inclusive Ela tá no vídeo teu Eu sei Sensacional A Kelly Agnes Ela tem no braço Assim ó Nesse No antebraço Esse microfone vintage Agora tem uma coloração Com as Umas Um símbolos Né Musicais De colcheia Bem legal também Sim Então Rabi Me fala outra coisa Cara Hoje em dia Tu falou que tu trabalha Como produtor Como Como músico Mas tu também Toca em Em bares Ou Ou pubs Ou te apresenta em algum lugar Ou algo assim Ou não Volta e meia Cara Eu meio que enjoei Saca De tocar Fazer barzinho Enjoou cara Ah enjoei porque Como é que enjoa De tocar mano Não sério De verdade Se eu tivesse o tom Que tu tem De eu E de eu dominar Tu é multi instrumentista Correto Sim Tu toca guitarra Violão Baixo Bateria Canta Como é que uma pessoa Se enjoa Então Como é que O que que acontece Quando eu faço Barzinho Ou fazia Barzinho Eu não tocava Se fosse rock Na verdade A gente toca O que embala A noite Claro que eu tinha Meu repertório Com a identidade Então eu tocava Só nacional Eu nunca fui muito De Porque sempre tem Muita gente Tocando música gringa Nos barzinhos Então eu sempre quis Trazer muito a raiz Brasileira Porque Sei lá Eu gosto muito Eu diversifico Por mais que eu curta Muito rock Eu gosto de música Regional Eu gosto muito Isso meu pai Ouvia bastante Uma das tempas Da época Então eu aprendi A gostar muito Alceu Zé Ramalho Belchior Então essa galera Eu curto muito E depois de um tempo Eu aprendi a curtir Muito forró Mas forró Pé de serra mesmo Saca Aqueles antigão Gonzaguinha Luiz Gonzaga Dominguinhos Então são caras Que eu gosto bastante Então Eu comecei a trazer isso Para o barzinho Mas quando você está Num barzinho O que é que acontece Primeiro que você tem Que tocar Sei lá Três Quatro horas De relógio Para ganhar Muito pouco Você ganha muito pouco Pouco O que seria pouco Ah velho Eu chegava a ganhar Cem conto Cem reais Só isso Cem reais Estavam te explorando Pois é Exatamente Ah Variedade Sério mesmo É a realidade Dos músicos Aqui da cidade A galera ganha muito pouco Isso é a desvalorização Né cara Porque Para e pensa Pô Tu não É aquela velha história Sabe Pô Tu paga 200, 300 reais Para vir um artista Internacional Vim fazer show Agora teu amigo Que está tocando Um barzinho E cobra 20 reais De entrada Tu fica te fazendo Irmão Cadê o apoio Nessa hora Tá entendendo Aqui é couvert Artístico São uns Tipo Sim Mesas Sei lá Sete reais Mesas Galera Tem gente que não Velho Enfim Isso tudo Meio que vai Cansando Sabe Você está ali No final de semana Toca quinta Sexta Sábado Domingo Sei lá Quatro horas Às vezes mais E aí Começa a vir os pedidos E você tem que atender Os pedidos da galera Para poder ganhar também Né A galera te Gostar de você E consequentemente Te pagar o que houver ali Então você tem que fazer Toda a logística Do negócio Não é só simplesmente Chegar lá Pro lugar Um violão E sair tocando Claro Isso me cansou Isso me cansou Eu falei Putz Isso não é o que eu quero Aí eu faço mais assim Apareceu uma oportunidade Eu colo com a galera legal A gente prepara um repertório Pensado pra gente Não é pensado Pras pessoas A gente pensa na gente O que é que a gente gosta Nossa senhora Que egoísta Então vamos lá Se a galera curtir Curtiu Se não curtir Cara Imagina se eu É que nem nas locuções Porta de loja Imagina se eu fosse Tocar só o que eu gostasse Não entrava cliente Irmão Imagina Eu chegar lá E tocar assim Ó Tá ligado Aí começa o slip note Ali Tá ligado Ou então Coloca ali Sei lá Mano Eu gosto de ópera Cara A ópera infelizmente É uma coisa que Muita gente não gosta Mas ô meu Aquela sonoridade Aquele instrumental Ô meu Aquilo ali pra mim É algo que o meu dia Pode estar ruim Que se eu escutar Vai me fazer bem Tá ligado Principalmente Se eu ouvir Flirt Duet Conhece essa? Eu nunca fui muito ligado Em ópera Então É por exemplo O Fred Mercury Ele fez O dueto com a Montserrat Cabelê Cantando ópera E é um Um trabalho sensacional Renato Russo Gravou um álbum Todo italiano Que requer um pouco Também de Potência vocal ali Entendeu? Então é aquela coisa Muita gente fala Ah rock é só louco É só gritaria Não irmão Não é mesmo Rock tem vários estilos Cara Bom você falar sobre isso Que é uma das coisas Que a galera Eu sempre Tento trazer isso Pras pessoas no meu canal Porque eu já vi Alguns comentários Ah isso não é rock Ah isso é rock aonde Ah porque você precisa E aí eu Pensando assim Eu falei rapaz Tem uma galera Que é meio Não sei Pensa num quadrado ali E acabou Não consegue abrir a mente Pras coisas E esse é um grande problema Que a gente tem Principalmente dentro do rock Você tem pessoas Geralmente o cara Que curte punk Ele não consegue curtir O metal E o cara que curte Não consegue curtir O emo core Ou sei lá E vice-versa Então você tem Uma problemática aí dentro Aí chega um cara Que ele tá viciado No metal pesado E aí ele me vê Tocando sei lá Uma versão que é É balada Um rock balada Porque é o que eu trago Pra dentro do canal Se você lê a descrição Do canal Tá dizendo ali Eu trago todas as formas De rock Pra dentro Do meu universo O que que eu gosto Dentro do rock Eu gosto de punk Eu gosto de Hardcore Eu gosto de emo Eu gosto do metal Eu gosto de tanta coisa Eu gosto Então eu trago Essas influências Tanto que se você ouvir Por exemplo Essa que você colocou Da Marília Mendonça Vira homem Supera 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 é uma balada Agora coloca pra tocar A cuca te pega A cuca te pega Tá muito mais Pauleira Entendeu Então eu vou de um universo A outro Porque é o que eu gosto Então eu gosto Eu vou muito na interpretação Da música Eu ouvi a música E aquela música Me soa mais tranquila Ou ela me soa mais up Assim mais dançante Tanto que eu misturo Já misturei elementos Do funk Já misturei elementos Tanto do funk brasileiro Quanto do funk gringo mesmo Saca Aquelas guitarrinhas Tem várias músicas Então é uma coisa Que eu sempre tento trazer É essa diversificação Do rock Dentro do que eu faço E Mas é o que você falou Velho Assim Voltando né O que a gente começou Nesse assunto Quando você Bota de loja Você tem que colocar O que chama as pessoas Também É business né É negócio E vazio é isso Então Então Nas minhas locuções As pessoas me questionam Por que que tu não toca Sofrência E eu digo Não é que eu não toco Sofrência Eu posso tocar Contanto que seja bom Exatamente Só que assim ó É aquilo que eu te falei Nos bastidores O meu objetivo Que eu sou contratado Pra Animar o ambiente Pra trazer uma atmosfera Alegre Não faz sentido Eu colocar uma música Que o cara vai querer Cortar o pulso Se matar Exatamente Assim como não faz sentido Eu botar um Sepultura Pra tocar Imagina Na porta de loja Não rola Tá entendendo Irmão Então é tudo Uma questão Ah mas o que que tu toca Então Cara Eu começo com molejo Tá ligado Quem quiser balançar Como o lejão Chega juntinho Na palma da mão Assim ó Já pra começar Naquele embalo Tá ligado Depois a gente já troca ali Coloca um revelação Depois já vai pra um quinteto Tá ligado Daqui a pouco Aí eu já vou Meio que mudando O estilo devagarinho Agora que eu já ganhei O espaço Que a galera já viu Que ó Não Esse cara é de boa Aí eu já meto Um Paralamas do sucesso Daqui a pouco Daqui a pouco Eu já meto Um Kazuzi Tá ligado Até um Nenhum de nós Engenheiros Mas não Um atrás do outro Sempre Diversificando Se não Fica enjoativo Tocar mais no mesmo Entendeu Só pra ter uma ideia Esses tempos eu meti o louco Eu falei Cara quer saber Eu vou tocar InterCent N Do Metallica Aí o Aí falou Aí o genente Falou assim Cara Eu amo Metallica O gerente falando isso É mesmo Só que eu falei Sério mesmo Sério Então por que que não toca na loja Porque o público não gosta Como é que tu sabe Que o público não gosta Porque eu vejo as caras Irmão Cara feia pra mim é fome Vamos fazer um teste Eu vou colocar o Metallica E vamos ver o que que acontece Botei o Metallica lá E começou Cara Entrou um casal De roqueiro na loja Balançando a cabeça Caraca E na hora do refrão No meio da loja Um olhou pro outro Ex-i-la-e E ô meu Olhei aqui Falei Porra Aí ele falou Ô meu Coloca o One aí Cara Eu não tenho o One Eu só tenho essa Tá legal Porque já vem pronta Falei Isso tá legal Aí falou O que que tu tem aí Falei Depende Tem Guns N' Roses Tem Coloca um Guns aí Caraca Coloquei Paradise City Tá ligado Quem tava lá na loja Trabalhava me olhando assim Eu conheço Eu conheço E os clientes Take me down To the paradise When the grass is green And the girls are pretty E ô meu De boa Tá ligado Entrou Cara Eu juro por Deus Esse casal Levou mais de 600 reais Em compras Só Eu fui colocando Aí eu disse Vem falar pra mim Agora que rock Não é business Quem é a banda mais Marqueteira da história Tu sabe Cara Eu já vi muitas histórias Harry Smith Já ouvi É O Kiss É a maior marqueteira Isso aí Ô meu Tem tudo do Kiss Tudo que tu imagina Caderno Lancheira Material escolar Roupa Tênis Decoração Enfeite Bonecos Ô meu Tudo que tu imagina O Kiss tem Tudo Até PC personalizado Máquina de pinball Tudo E aí o Paul Stanley Numa entrevista disse Se você entrar nesse negócio E falar que não quer ser Que não quer ganhar dinheiro Você é um mentiroso Eles deixaram bem claro A gente quer entrar no mundo do rock Pra ganhar dinheiro E acho que todo mundo Deveria ser isso Agora esse cara que fala Ai gente Eu entrei nessa Porque eu amo Essa plateia Mentira Mentira Desculpa a sinceridade aqui Cara Se tu entra pra ser músico Ou tu quer duas coisas Uma ou outra Ou tu quer ser famoso Ou tu quer ganhar dinheiro Ou os dois Sim Na verdade são três coisas Nada me convence do contrário Então tu não estaria gastando Do teu tempo pra aquilo ali Cara E isso aí Porque a área Porque se você for perguntar Até a galera Que canta sertanejo A maioria deles Pergunta o que eles gostam Pergunta Já ouviu a história Da Marília Mendonça O que ela gostava Ou a entrevista Da Pablo Vittar Ela disse Cara Eu vi ela falar no podcast Esses dias Não sei qual era Ela disse bem assim Eu acho que eu quero fazer Eu tô tentando imitar a voz dela Tá meio estranho Mas é mais ou menos assim Eu quero fazer um trabalho Com o rock Cara Deus ouça ela Por favor Que ela faça Que aí de repente O rock volta Tá ligado irmão Eu tava vendo uma matéria Esse tempo atrás Por mais que a gente Diga Ah o rock Tá morrendo E tal E realmente A gente viveu Uma queda drástica Que quase não se ouvia Falar mais E tal Mas eu comecei a ver matérias Esse tempo atrás Até vídeos em alguns canais Que vem falando sobre Um ressurgimento do rock Tipo assim Começa a dar as caras As pessoas começam a olhar de novo Olha é bom Nossa é legal Saca Tipo O TikTok é um dos maiores responsáveis O aplicativo Um dos maiores responsáveis Hoje pelo crescimento de novo do rock Eu tava lendo a matéria Esse tempo atrás Então você vê São ciclos É ciclo A sociedade vive nesse ciclo Tipo Hoje cresce o rock Amanhã desce Sobe o sertanejo Desce de novo Volta o eletro Então você não tem Muito o que fazer nisso São ciclos Se você analisar Nos anos 2000 Quando todo mundo Quando estourou Aquela questão do rock E tal Vieram várias bandas Essa galera veio do underground Era quem não gostava De nada que fosse modinha Curtia o underground E de repente Essa coisa Ficou tão inflada Que teve necessidade De entrar no mainstream E ganhou A mídia Então é Você vê né Aí automaticamente Virou aquele estouro Pronto Aí foi passando Porque começou a vir um novo Sertanejo E aí a galera começou A gostar daquilo ali E aí pronto Explodiu Daqui a pouco Vai passando o sertanejo Você vê que já Tem indícios disso Antes Universitário Não é o que Hoje é uma rocha Porque ninguém toca Sertanejo mais Se você for analisar A pisadinha agora Tá no ápice Não existe Juro Joga numa cesta E fala assim É sertanejo Mas não é Hoje a pisadinha Tá na moda Rabi Vieram falar pra mim Esses dias Thiago Toca a barões da pisadinha Eu cheguei e falei O que que é isso Pois é E ela Não sério Falei o que Não é sério Ela falou Tu não conhece Eu falei não Realmente cara Até duas semanas Eu não sabia o que que era Barões da pisadinha Pois é Aí eu falei Não beleza Vamos ouvir aqui Quando começou Falei Passo Não 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 Tá ligado Foi tipo isso Cara Eu vou te confessar uma coisa Eu tenho que a Wai Mas não tenho TikTok Eu vou ter que instalar isso aí Porque tu me fala Ai musiquinha de TikTok Eu fui obrigado Eu fui obrigado O nosso meio Meio que nos obriga a isso Tá ligado Hoje A maior parte das músicas Que eu faço No No Canal São músicas do TikTok Hoje as músicas São pensadas Escritas São feitas Pra o TikTok Estourou no TikTok Estourou no Brasil E o meu canal Eu falo pra todo mundo É business Eu não faço ali Gravações de músicas Que eu gosto Que eu não ouço A maior parte das músicas Que eu gravo ali Eu não ouço Eu não gosto E aí eu criei Uns escapes Que é o Mais rock Que é um quadro Que eu pego as músicas em rock E coloco lá dentro Ou a dois Eu faço músicas de inscritos Eu transformo no que eu quero Mas é isso Cara É business Então se eu ficar tocando Imagina Ah eu vou ficar fazendo versões Do Los Hermanos Que eu amo Los Hermanos Foram os vídeos mais flopados Do meu canal Foram as músicas do Los Hermanos Agora A minha filha Tu sabe qual é o nome da minha filha Eu te falei Mas eu não sei se tu prestou atenção Não Não prestei Cara Desculpa O nome da minha filha É Ana Júlia Ana Júlia Mas não é Por causa dos Los Hermanos Já quero deixar isso bem claro Ana Porque Ana Era o nome da madrinha Da minha esposa Que infelizmente Já é falecida E eu e ela Queria colocar o nome dela De Júlia Então a gente só juntou Ana Júlia Só isso E aí todo mundo fala Tem a ver com os Los Hermanos? Tem Não Não cara Não tem nada a ver Com os Los Hermanos Juro por Deus Não tem Eu na escola Na época dessa música Eu me lembro Cara O ano era 98 Quando essa música estourou Bem na época Que estourou também Aquelas cartinhas Do Pokémon Que vinha no salgadinho Da uma chips Sim Super cartas Do Pokémon Cara Então cara Então uma coisa também Só abrindo um parênteses No que tu falou Na questão da música Que uma hora Um determinado tipo Tá em alta Em outra Determinada hora Tá em baixa Cara O verdadeiro funk Surgiu lá nos Estados Unidos Com um cara chamado James Brown Sim E aí eu boto James Brown Pra tocar E falo Ah meu Tu só tá com a música antiga Só música de gente velha A vontade que eu tenho É de falar Vai a merda Tu não sabe o que tu tá falando Mas eu não vou falar isso Porque eu sou um cara profissional Então eu vou chegar E falar pra pessoa o seguinte Músicas Antigas Que são boas Não viram velhas Viram clássicos Amém E caso tu não saiba Tu gosta de funk Né? Sim Nada contra Tu gostar de funk Respeita o teu gosto Mas o pai Do funk É esse cara Que tá tocando aqui É o James Brown Inspiração inclusive Pro Michael Jackson Tu tem noção De quem é esse cara? Aí ela pergunta assim Quem é Michael Jackson? Não Aí tu tá de sacanagem A pessoa que fala pra mim Quem é Pergunta Quem é Michael Jackson Cara Não 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 É impossível Impossível Todo mundo sabe Quem é Michael Jackson Todo mundo sabe É a mesma coisa Que tu não saber O que que é Coca-Cola Todo mundo sabe O que que é a Coca-Cola E todo mundo sabe O que que é o Michael Jackson Bom Embora ele tenha tido um acidente Pela Pepsi Lá nos anos 80 É assunto pra outra hora Tá ligado Mas cara Quando eu toco o Michael Jackson É engraçado Ninguém reclama É né Por que será A pegada batida pop Eu acho que envolve a galera Acho que por isso Não Vamos ser injustos Cara Tem uma versão que fizeram Do Bruno Mars Com o Michael Jackson Tá ligado Que é a música Jam E Do Michael Jackson E outra que é do Juntaram as duas músicas Numa só Depois que fizeram Eu te mando o link É a do Rodrigo Teaser O cover oficial Do Michael Jackson Ele fez Uma versão perfeita Dessas duas músicas Em uma só Ô meu O ritmo É muito parecido E uma hora canta O Michael Outra hora o Bruno Mars Michael e Bruno Mars E vai alterando Com direita A coreografia e tudo É sensacional Cara Mas deixa eu te perguntar Porque a gente só tem Mais um minuto de programa Tá Rabino Jogo rápido Tá Como aqui o programa Os games também amam Nos bastidores Tu falou que joga alguma coisa Mas Eu queria A gente tem um jogo Que é Que eu sempre faço Com os convidados Que é o jogo 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 fora Ou dou Entendeu? Como é que funciona Se tu joga Porque tu gosta do game Se tu joga fora É porque tu não quer O jogo nem de graça E se tu doa É porque Ou tu já jogou Muito Na vida E tu Se enjoou E vai dar pra alguém Teu prazer Que um dia tu teve De jogar aquele game Entendeu? Fechou? Beleza Eu vou falar o nome De alguns games E tu fala Se tu joga Joga fora Ou doa Fechou? Entendeu a brincadeira? Então vamos lá Vamos lá Resident Evil Dou Dou? Por quê? Porque Enjoei de tanto jogar Ah Por esse motivo Tu dou Certo Por favor Do Play 1 Hã? A versão do Play 1 A versão do Play 1 Nossa senhora Resident Evil 1 2 e 3 Então Mentira Fechou Esses dias Viu a audiência querida Eu disse que eu tava jogando Resident Evil 7 Virei esta bagaça Chupa Pra eu zerar todos Agora só falta o Village Se alguém quiser me doar Eu tô aceitando Tá? Aquele abraço Porque tá caro 200 conto no jogo Não dá Sinto muito Mas vamos lá Vamos esperar baixar Que nem o Resident Evil 2 Quando baixou pra 39,90 Eu comprei Não vou pagar 200 reais no jogo Hã? Espera uma promoção boa Que sempre tem Lógico 90% de desconto Tamo aí Vamos lá então Outro game GTA Jogo Joga Qualquer um Não um mais específico Não o primeiro Não pra zerar Mas só pra tocar o terror E conseguir 5 estrelas É o objetivo Não joga pelas missões Joga pela zoeira Só pela zoeira Aquilo é muito bom Bacana Life is Strange Cara E agora Eu não conheço esse Não conhece? Tá Então Deixa eu falar Eu não posso dizer Que eu vou jogar O jogo fora Life is Strange O capítulo 1 Tá de graça Pela Steam Fica a dica aí Viu pessoal Quem quiser Só ir E resgatar Tá bom É um jogo muito legal Que mexe com reviravolta No tempo Tá E é interessante Vale a pena Eu joguei o primeiro capítulo E depois comprei o jogo completo Os outros 4 capítulos De tanto que eu gostei E zerei esses dias Não vou dar spoiler Mas A única coisa que eu digo é Fiquei do lado da Chloe Pra bom entendedor Minha palavra basta Só isso Próximo jogo FIFA Jogo Joga Eu gosto de jogo De futebol Eu gosto só Mesmo aqui no joystick Eu não gosto de assistir Mas Eu também Eu sou desses E principalmente Se você me disser Do play Cara Não é Nano Que você chegasse E o dedo no quadrado E soltar E a bola Vai no gol Era coisa mais Roberto Carlos O Roberto Carlos Eu lembro que tinha Cara Por que eu não lembro O nome dele Era tão antigo Tinha um time especial Que era Davids Roberto Carlos Davids Caraca Aquele do óculos laranja É Chebchenko Nossa senhora Chebchenko Cara Era um time especial Que você tinha Beccan David Beckham Também Nossa senhora Tinha até o Ronaldo Fenômeno Ronaldo Romário Romário Mas enfim Bacana Bom Deixa eu ver mais um aqui Fortnite Fortnite Não me pegou Então eu Acho que eu jogo fora Joga fora Não consegui Não consegui Não Jogo de Battle Royale Vou te explicar o porquê Se fosse em primeira pessoa Com certeza Mas como não é em primeira pessoa Eu não gosto de jogo em terceira pessoa Eu fico É estranho pra mim O movimento As coisas Mas o Resident Evil é em terceira pessoa E tu joga? E você joga por causa do susto Ah é pelo susto Ah bom Entendi agora Entendi Eu sou fã de coisas Fascinado Terro, zumbi Essas coisas Eu sou fascinado Ah entendi Eu também Left 4 Dead Left 4 Dead Eu ia te perguntar isso agora Porque Eu baixei o 1 e o 2 Já zerei o 2 O 1 eu não cheguei a jogar tanto E comprei Numa promoção Sabe quantos Os dois? É 15 reais 6 e 90 6 e 90 Eu também tenho os dois Cara Left 4 Dead Tá sempre em promoção É que nem o Bully Scholarship Tá ligado Sempre tá em promoção Muito bom É muito bom Eu curto muito aquele jogo Então tá bom Rabi Muito obrigado Foi ótimo A gente ter aqui no programa A gente tem que encerrar agora Quer deixar alguma mensagem Pra nossa audiência Fica à vontade Bom Eu que agradeço O convite Muito legal Bate papo Nossa É sempre bom Ainda mais tá conhecendo Gente nova A mensagem que eu deixo Pra galera Pra galera seguir Vai lá Se inscreve no Youtube Tá bom É gratuito Não custa nada Clica ali no vermelhinho Pronto Tá inscrito o negócio Dá uma maratonada Nos vídeos Se gostar Massa Se não gostar também Não tem problema nenhum Mas pelo menos tem Tô E aí Não esquece de seguir No Instagram Que é o Rabi Underline SR E nas plataformas digitais Seja no Spotify Na Deezer No iTunes Você vai lá e segue Também o perfil Que é bem legal E dá uma moral Pra o streaming Tá entregando Pra outros ouvintes Ali As músicas É isso aí Certo Então pessoal Não esqueça também De seguir o Rabi Lá no Instagram Qual é o Instagram Rabi? Pode falar? Rabi Underline SR Rabi Underline SR Certo Então Me sigam também Lá no Instagram Pessoal Instagram .com Barra Tiago Underline Jorge Underline Locutor Pessoal Muito obrigado Pela sua audiência Aqui na Rádio Estação Web Foi um prazer Viu Rabi Espero que a gente Se fale mais vezes Que não seja essa Espero que a gente Continue mantendo Contato Porque tem umas Ideias bacanas Que eu não sei Posso te dar Para o teu canal E tudo mais Em questão de Versões de música Que nem o desafio Que tu topou E foi um prazer De verdade mesmo E nós também O programa Os Gamers Também Amam Também está no Spotify Procure lá Os Gamers Também Amam Tem desde a primeira edição E hoje Rabi Essa edição aqui É a vigésima Caraca Vigésima edição hoje Ok Sendo que o programa Só vai ao ar Todas as quartas Às 4h15 da tarde Uma vez na semana apenas Né Pra quem quiser Tem o nosso podcast Lá também no site E é isso pessoal Forte abraço Pra todo mundo Fiquem com Deus Que é a base de tudo E vocês tem um encontro Marcado conosco Na próxima Quarta-feira que vem Tá bom Só espero que o Greg apareça Desgraça Tá bom Tá bom ficando por aqui pessoal Aquele abraço Valeu Rabi Valeu pessoal Fiquem agora com o programa Annelise Falou